E vem do verde aquele dom que a vida traz em te curar E com azul tem branco vivo e coral naquele mar Laranja doce vem do céu com cor de goza e lilás passar O preto voa triste se esse canto se acabar E vem do verde aquele dom que a vida traz em te curar Respeito a todas as cores que a vida te brindar Ter sempre clara a vida pra nunca machucar Só ter na face aquela dozura de criar E vem do verde aquele dom que a vida traz pra te curar E com azul tem branco vivo e coral naquele mar E do vermelho tem brinquedo que abre portas pra sonhar Com amarelo na janela vivo e olhar pra te cegar Do sorriso vem a verdade que pode te curar Respeito a todas as cores que a vida te brindar Ter sempre clara a vida pra nunca machucar Só ter na face aquela dozura de machucar Do sorriso vem a verdade que pode te curar Respeito a todas as cores que a vida te brindar Ter sempre clara a vida pra nunca machucar Só ter na face aquela dozura de criar Só ter na face aquela dozura de criar Desempre os corriso vem a verdade que pode te curar Desempre os corriso vem a verdade que pode te curar Desempre o que tá na face aquela dozura de um Desempre o que tá na face aquela dozura de criar Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada Vem me convidar para sambar, mas eu não vou Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas Achando que eu sou seu ioiô, mas eu não vou Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos Dizendo que é filha do Senhor do Bonfim, mas pra cima de mim Pode jogar seu quebranto que eu não vou Pode invocar o seu santo que eu não vou Pode esperar sentada a baiana que eu não vou Não vou porque não posso resistir à tentação Se ela sambar, eu vou sofrer Esse diabo sambando é mais mulher E se eu deixar, ela faz o que bem quer Não vou, não vou, não vou nem amarrado Porque sei se ela sambar... Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada Vem me convidar para sambar, mas eu não vou Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas Achando que eu sou seu ioiô, mas eu não vou Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos Dizendo que é filha do Senhor do Bonfim, mas pra cima de mim Pode jogar seu quebranto que eu não vou Pode jogar seu quebranto que eu não vou Pode invocar o seu santo que eu não vou Pode esperar sentada a baiana que eu não vou Não vou, porque não posso resistir à tentação Se ela sambar, eu vou sofrer Esse diabo sambando é mais mulher E se eu deixar, ela faz o que bem quer Não vou, não vou, não vou nem amarrado Porque sei se ela sambar... Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada Vem me convidar para sambar, mas eu não vou Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas Achando que eu sou o seu ioiô, mas eu não vou Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos Dizendo que é filha do Senhor do Bonfim, mas pra cima de mim Pode jogar seu quebranto que eu não vou Pode rodar a baiana que eu não vou Pode esperar sentada a baiana que eu não vou Pode esperar sentada a baiana que eu não vou Pode esperar sentada a baiana que eu não vou Mãe Pode sambar, pode esquecer Na orgia sua vida até amanhecer Pode girar e enlouquecer Madrugada fora na batida Cerro tarde, chova, alfaça, sol Sofre o sudoeste, sofre o terra Brisa leve, temporal O meu coração quarenta e dois graus Não tem pressa Rave ou carnaval Se te pego pra dançar Você nunca mais me larga Me apeteca inova Tchá, tchá, tchá Você não vai escapar Pode espalhar sua beleza Que o meu desejo hoje é só certeza Desafiar a natureza Abandonando o corpo entre carrapetas Vai desfilar sua leveza Na escuridão Na escuridão da pista Na batida Cê, tchá Cê, tchá, tchá Cê, tchá, 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 tchá Brisa leve, temporal Brisa leve, temporal O meu coração quarenta e dois graus Não tem pressa Rave ou carnaval Se te levo pra dançar Nunca mais você me larga Trama, embossa E gêchá Não me escapa O sol vive sem amor Eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer O sol vive sem amor Eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer O vulgari dá o cheiro O piribá dá o gosto O clarão da lua cheia É pouco porque eu te gosto O clarão da lua cheia É ponto porque eu te gosto O sol vive sem amor Eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer O sol vive sem amor Eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer O vulgari dá o cheiro O piribá dá o gosto O clarão da lua cheia É pouco porque eu te gosto O clarão da lua cheia É pouco porque eu te gosto Preto que é preto Preto que é preto Ilumina porque é preto Preto que é preto combina de se olhar Preto que é preto Preto que é preto Preto que é preto Preto que tem resolvido a sua cor Não tem que se impor Nem que se curvar Preto que é preto Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber gingar Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber gingar A gente ajeita quando tem cabeça feita Que lá no fundo quando deita é tudo igual Pra quem me aceita e como negro me respeita Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal A gente ajeita quando tem cabeça feita Que lá no fundo quando deita é tudo igual Pra quem me aceita e como negro me respeita Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber gingar Preto que é preto ilumina porque é preto Preto que é preto combina de se olhar Preto é uma cor Mas também é minha preta Cor e pele preta Sem se misturar Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber gingar A gente ajeita quando tem cabeça feita Que lá no fundo quando deita é tudo igual Pra quem me aceita e como negro me respeita Aí sim Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal A gente ajeita quando tem cabeça feita Que lá no fundo quando deita é tudo igual Pra quem me aceita e como negro me respeita Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal Vem meu povo, canta comigo, vem Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Mas olha só Tem tudo a ver com a cor Saber gingar Tem nada a ver com a cor Não tem mesmo Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber gingar Então mostra pra mim Só quem é preto ilumina porque é preto A cor é preta A cor é preta Mas também é minha preta E só pra quem tem resolvido a sua cor Não tem que se impor Nem que se covar Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal Eu sou teu preto, negro, velho, coisa e tal Pretinho, negro, velho, coisa e tal Tem quem tem, não tem De vez em quando tem De vez em quando vem De vez em quando tem De vez em quando tem você De vez em quando vem De vez em quando tem você Se tem, não sei Se tem e quem tem não vê Nem penso em saber De vez em quando vem De vez em quando tem De vez em quando tem você De vez em quando tem De vez em quando vem De vez em quando tem você Se tem, não sei Se tem, quem tem, não vê Nem pense em querer saber Quem tem, não tem E o que se tem Se não tem mais alguém De vez em quando tem De vez em quando vem De vez em quando tem você Se tem, quem tem, não vê 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pá, 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 pá Pá, 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 pá A noite passa Eu venho você no ar Minha vida passa Eu tento te conquistar Mas você não vem me encontrar Quero ter alguém pra me amar A noite passa Eu vejo você no ar E a vida passa Eu tento te conquistar Mas você não vem me encontrar Quero ter alguém pra me amar 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 Volta Bebe a linda cor E brilha outra vez Aguardar Limpar Sentir Voltar Lembrar Contar Aguardar Pai Menino Pai Avô Na beira Gigante Sentir E respirar A força Do lugar Voltar Lembrar Lembrar O 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 Se lembra de alguém debaixo do seu céu E pode até voltar, voltar, beijar, chorar Aguar, beber, chorar, viver E viver Cantar Entender Gostar, me escutar E viver Família Mamã Mamãe Eu e o meu amor, e o meu amor Que foi-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração E até jurou não me deixar E foi-se embora para nunca mais voltar Eu e o meu amor, e o meu amor Que foi-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver É te esperar Para te dizer adeus Mulher Amada Amada Destino Não posso esquecer O teu olhar O teu olhar O teu olhar Longe dos olhos meus Ah, o meu viver É te esperar Pra te dizer adeus Mulher Amada Destino 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 É madrugada Madrugada Serno Dos meus olhos Já Correndo Não posso esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus Longe dos olhos meus Longe dos olhos meus Música Mulher amada, destino meu É madrugada, sereno dos meus olhos já correu Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus, longe dos olhos meus Música 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 Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Emanjá, mamãe Oxum e todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar, Música 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 E lá na mata com o onchoce, no meio da natureza Vem o filho do sol na cachoeira E na passagem do milênio, já pedi pro meu Brasil Saúde, paz, amor e muito aqué A chuva cai, fico contente O raio forte cai na minha frente Pra confirmar que ela está aqui É a guerreira e ação Epa, rei, epa, rei Epa, rei, epa, rei Epa, rei, ação Oia, oi, 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 oi Oia, oi, 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 o Oiá, Mãe Açã, Oiá, Pai Oxalá Oiá, Oxalá Oiá, Oxalá Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, sua beleza se transforma em você Ileaie, que maneira mais feliz de viver Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, Ileaie, sua beleza se transforma em você Ileaie, que maneira mais feliz de viver Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, que Ileaie, sua beleza se transforma em você Ileaie, que beleza se transforma em você Ileaie, que maneira mais feliz de viver Ileaie, que beleza mais feliz de viver Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais feliz de viver